A CIDADE NO BRASIL O que é que se torna? Se torna-se aqui. Você não tem que ver. Você está comigo ou eu sou com isso? A sombra? Não, vamos. 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 Vamos ver se o vírus dentro do bó. Esse batiroso de merda vai mesmo matar. Pai, chileiro do caralho. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É uma mulher que ganha de sol para ver isso. Por sombra, por sombra, caralho! Isso é estranho. Eu vou para o sentido muito longe de tomar dragão. Vais para a lua? Não volto nunca mais. Está escrito, vive de dia, descansa de noite. De noite é...